Eu sempre fui pernambucana, sempre morei em Pernambuco e sempre fui casada. E meu marido não tava muito bem não, porque eu tinha descoberto umas traições dele, aí a gente ficava brigando, ele ficou indecido se ele ficava lá ou se ele ficava cá, e sempre muita bagunça nós dois, e direto ele ficava fora de casa, ele dormia fora mesmo, ficava dias sem voltar lá em casa, e eu ficava bastante sozinha. Até que eu tava nas redes sociais de boa, um rapaz me mandou uma mensagem, eu aceitei. Ele também foi pernambucano, mas morando no Rio de Janeiro. Começamos a bater papo, bater papo, bater papo, bater papo, conversar, de repente me liga de chamada de vídeo. E a gente começou a dar muito certo, né? E ele sempre falou pra eu largar tudo, ir pra lá pro Rio de Janeiro ficar com ele, tal, tal, tal. Nessa, eu falei pra ele que não, que não tinha como, porque eu era meio que enrolada com um rapaz, né? Era casada, mas tava bagunçada e tal. Enfim, ele meio que passou por cima, né, de toda essa situação. Porque todo dia que ele me ligava, ele falava comigo, ele via que eu não tinha ninguém. Por mais que eu falava que tava enrolada pra alguém, eu era sozinha. Ele me pediu o namoro e eu decidi aceitar o pedido de namoro dele. Assim, tudo virtual. E a gente foi rindo, brincando, tudo, tal. E aí teve um dia que eu peguei o meu, no caso, meu ex, né, marido, veio atrás de mim. Me viu num bar com a prima, conversou comigo, me levou pra casa. Chegamos lá em casa, a gente riu muito, brincamos, bebemos, se divertimos. Foi uma coisa mó boa. E aí ele pegou e falou, não, vamos ficar de boa nós dois, vamos voltar, tal. Ele voltou e eu decidi, então, tirar, né, desinstalar o Instagram do meu celular. Porque era pelo Instagram que eu falava com o outro lá, né, digamos, com o meu namorado. Meu namorado virtual. E tentamos ter uma vida de boa nós dois. Aí eu lembro que a gente tava de boa em cima da cama e eu tinha ido tomar banho. Ele pegou o meu telefone e baixou de novo o Instagram. E como o meu Facebook tava logado, ele conseguiu acesso no Instagram. E quando ele conseguiu acesso, ele viu, né, tudo. Ele viu a conversa do rapaz, ele descobriu o que tinha acontecido. Mas ele não era santo também, né. Tanto que eu comecei a namorar esse namoro virtual, porque ele tava indo com outra. E aí nós dois decidimos que nós íamos ficar certo, que a gente não queria bagunça, tal. Pegamos e prometemos um pro outro que a gente não ia ficar mais. Beleza. Peguei e decidi que não queria mais nada. Que não ia mexer em mais nada das redes sociais. E desinstalei tudo. Desinstalei Facebook, desinstalei Instagram. Quebrei meu chip. Comprei outro chip. Beleza. Passaram anos. Anos depois, eu tô de boa navegando na internet. Um fake me manda mensagem. E assim, vários fakes na época me mandou mensagem. Ficou vindo atrás de mim. Ficou falando que ia me achar. Que ia me encontrar. E eu tava morrendo de medo dele, né. Porque assim, eu conheci a versão que ele tinha me falado que ele era. Aquele cara que me ligava e conversava comigo. Só que quando ele ficava estressado, ele descontava a raiva dele. Ele me xingava, ele brigava comigo. Ele ficava extremamente agressivo. Eu tinha um pouco de medo dessa agressividade. E era que é tudo virtual. Aí depois de um ano que se passou, o fake me mandou um oi. Aí eu falei, oi, tudo bem. Falei, lembra de mim? Mandou a foto dele. Falei, lembro. Aí eu falei, o que você quer? Não, só quero dizer que o tempo passou. Que as pessoas mudam, né. Que eu tô super diferente. Falei, hum, e aí? Não, só quero ficar de boa. Saber que ficou ruim daquele jeito, né. Da última vez, tal. Aí eu virei e falei assim, não, ai. Ficou ruim, ficou ruim. Mas é porque é assim mesmo. É, né. Você tem seu jeito. E eu assim, não querendo nem muito papo. Porque Deus me livre para descobrir. E a gente até voltou a conversar assim como amigos, né. Tipo, às vezes eu respondia ele e tal. Não era muito assim, não. Ele pegou e me disse assim que ele tinha sido envolvido. Que ele tava envolvido com a gerente da boca do complexo. Lá da comunidade da favela que ele mora. Na hora que ele me falou isso, eu entendi algumas linguagens que ele tinha falado pra mim. Eu entendi que esse cara não era qualquer cara. Que ele era um cara, assim, que conhecia gente errada e que podia me meter em coisa errada. Na hora eu falei pra ele que não era legal. Que eu queria que ele me deixasse assim, que nós ficasse de boa. Que ele me deixasse quieta no meu canto. Ele virou pra mim e começou a falar que ele ia embora. Pra Pernambuco. Eu virei pra ele e falei que não. Pra ele ficar no Rio de Janeiro. Ele não queria que eu fosse pro Rio de Janeiro e agora ele quer. Em Pernambuco nem tinha trabalho, não tinha emprego. Aí ele começou a falar, você tá com medo? Deu acabar com esse seu casamento, né? Esse casamento seu de merda. E eu falei pra ele, não, não é isso. Ele é assim, você tá aí com medo. Não, não tô com medo, não. Não é isso, não. Ele falou, pois eu vou acabar com o seu casamento. Aí eu virei pra ele e falei que era melhor a gente não conversar. E ele começou a falar, se você parar de falar comigo dessa vez, eu acabo com o seu casamento, é de longe. Eu mostro as nossas conversas tudinho pro seu marido. E ele começou a fazer isso. Aí o que que acontece? Eu fui, fiquei mais uma vez com medo dele, ranquei o chip, quebrei, desinstalei de novo as minhas redes sociais. Decidi ficar um tempo sem rede social. Agora eu tô aqui. Ele falou comigo na semana passada, me ameaçando. Eu tô morrendo de medo dele mandar as conversas pro meu marido. E aí o meu marido acaba brigando. Porque agora que a gente tá começando a ficar melhor um com o outro, na verdade ele é só um namoro virtual, que tem todo, que mexe com todas as minhas emoções, que tem controle sobre algumas ações que eu tenho. E o pior é que eu gosto, rapaz. Agora pra você ver, né? Você acaba se envolvendo com a pessoa que você nunca viu na sua vida, e a pessoa acaba tendo, te ameaçando, te colocando em uma situação que você não esperava. Mas é aquilo, né? Eu comecei um relacionamento bagunçado, e vivo nessa bagunça até hoje. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela sempre foi a minha tia preferida, inclusive a irmã preferida da minha mãe. Ela sempre foi muito legal, muito bacana, muito carinhosa comigo. E eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, quando ela começou a me convidar pra ir dormir na casa dela, e de 15 em 15 dias, eu sempre ia dormir na casa dela. E era incrível. Até que um dia, eu fui dormir na casa dessa minha tia, e o marido dela passou a mão no meu corpo. Só que eu era muito criança, eu sabia que aquilo não era legal, só que eu tinha muito medo de falar. Além de eu ser tímida, eu não tinha o hábito de conversar com a minha mãe, nós não éramos assim... Ela não tinha construído um relacionamento amigável, e além de tudo, minha mãe era um pouco brava, então ela batia. E o meu tio, ele me ameaçava, ele falava que se eu falasse alguma coisa, a minha mãe ia me bater muito. E eu não sabia o que realmente era certo ou era errado. E eu tinha muito medo de contar pra minha mãe, e de fato a minha mãe me bater. Então eu passava por aquela situação calada. E praticamente foi durante um ano, assim. Sempre que eu tinha que ir pra lá, eu era obrigada, e ele não perdia oportunidades pra me molestar, passar a mão no meu corpo, me apalpar, me acariciar. E eu sempre tive muito medo, sempre segurava o choro, e ele sempre me ameaçava, que se eu falasse alguma coisa no final das contas, eu é que ia apanhar, eu ia ficar errada, eu ia ficar culpada. Aí teve uma vez, que a minha mãe foi me levar pra casa da minha tia, e eu comecei a implorar pra ela, pra por favor, não me leva mãe, eu não quero ir pra casa da minha tia, por favor, eu não quero ir. Ela começou a falar que se eu não fosse, ela ia me bater, que era pra eu ir logo, anda logo e tal. E eu fiquei muito mal e acabei indo. Aí minha tia foi pro banho, e eu tava no sofá, e o meu tio veio, e começou a tentar, né, abusar de mim, passar a mão em mim. E minha tia saiu do banho e viu, ela ficou muito assustada com aquela situação, e ligou pra minha mãe. A minha mãe foi lá e me buscou. E aí minha mãe ficava me perguntando, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Me fala. E eu não conseguia falar, eu não sabia nem as palavras que eu usava. E minha tia, minha mãe decidiu ligar pra uma prima, pra minha prima ir lá em casa, pra conversar comigo. Aí minha prima foi, e pra minha prima eu consegui contar, que eu já vinha passando isso há muito tempo, que ele sempre passou a mão em mim, que ele sempre abusou, minha tia ficou muito abalada, e começou a discutir com o marido dela. Mas é óbvio que ele conseguiu manipular a cabeça da minha tia, começou a falar que, que isso não tinha acontecido, que ela tinha visto coisa, que nunca tinha feito nada, que tinha maior carinho por mim, que era uma falta de respeito que tava fazendo com ele, que ele era um cara bom, que pelo amor de Deus, o que que tava acontecendo? Minha tia acabou, ficando a favor do meu tio, e começou a falar que eu tava mentindo, que eu tava enganando, e que aquilo não era verdade. Sendo que ela viu, e ela que ligou pra minha mãe. Beleza. Minha mãe entendeu, viu que aquilo não era normal, que tava acontecendo, e decidiu abrir um processo contra ele. Fez um boletim de ocorrência, e abriu um processo. O processo começou a ir, né, pro julgamento, passando por toda aquela situação, e com o tempo, meu tio começou, tipo, sempre convencendo, todo mundo que ia lá, todo mundo que falava com ele, ele sempre falava a mesma coisa, se colocava como vítima, que aquilo é errado, o que que tava acontecendo, que ele tava muito triste, e o meu tio era um cara legal, que as pessoas gostavam dele. Então, começou a dividir muitas opiniões. Dois anos o processo em andamento, dois anos depois, a minha mãe, decidiu perdoar meu tio, inclusive, disse que se arrependeu, de ter aberto o processo contra ele, mas que já tava aberto, e não tinha como voltar atrás. No dia do julgamento, ficou meu avô, minha avó, meu tio, meu marido da minha tia, minha mãe, praticamente todo mundo do lado dele. Como eu era criança, e não tinha, digamos, provas concretas contra ele, além do meu trauma psicológico, ele ganhou a causa. E eu fiquei muito mal com toda essa situação. Fiquei muito abalada com toda essa situação. Porque ficou parecendo que eu tava mentindo. Mas dentro do meu coração, eu sei a verdade. Eu sei o que eu passei. E é muito doloroso saber que as pessoas da minha família não estiveram ali pra compartilhar essa dor comigo. Pra me apoiar de verdade. Me apoiaram no momento, mas depois me deixaram. Algumas pessoas ainda acreditam em mim. Eu não faço nenhum tipo de tratamento, mas eu sinto que assim que eu tiver a minha liberdade financeira, eu vou pagar um terapeuta, eu vou pagar psicólogos, eu vou tratar da minha mente. E eu digo, independente do resultado final, eu não me arrependo de ter contado a verdade, de ter denunciado, de ter aberto um caso contra ele e de ter lutado pelos meus direitos e pelo meu corpo, pelas minhas regras e pelo que eu acredito que foi o mais saudável pra mim. Obrigado.